e aí galera como é que vocês estão mais um vídeo aqui para o canal coça top estamos sentindo sete portas certo mostrando aí a requalificação aí da dessa avenida aqui para quem conhece essa área aqui sabe que isso aqui era bem esquecido a prefeitura aí deu um talento aí na nessa área aqui ó ciclovia tudo bonitinho área para pedestre certo é como é que tá agora o requalificado arrumadinho um abraço aí para vocês que é aqui da cidade de salvador um abraço para você que é inscrito também nosso canal certo e você que não é inscrito ainda se inscreva em nosso canal ativa o sininho para que eu mande notificações de vídeo novos para você e estamos juntos mostrando aí uma parte de salvador para vocês certo pessoal quem vem da rota do abacaxi para cá você pegando a primeira direita ali ó quem vende lá para cá vende várias peças de carro certo várias peças de carro é nessa avenida aqui dentro abaixo de quintas certo essa avenida aqui dentro você vai achar a peça para o seu carro aí é uma dica para você ok mostrando aqui ó uma parte de salvador para vocês aí a área onde foi requalificada a via expressa ali em cima certo os viadutos direitinho aí como manda o figurino e é isso aí espero que você tenha gostado desse vídeo certo passadas em aqui e vai te mostrando aqui ó e agora a gente vai estar retornando aí para nossa cidade ok toda essa cidade pessoal que a gente passa a gente pode estar gravando um vídeo aí e mandando um forte abraço para o morador local os moradores locais né para o morador local a gente vai estar mandando certo espero que você tenha gostado até os próximos vídeos um forte abraço para todos vocês aí e 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 aí